Eu não acredito que aceitei o seu conselho sobre o meu comercial na TV. Tio Phil, eu teria acabado com ele se me deixasse botar as meninas no comercial de refrigerante. Seria assim. Vem, você é a melhor escolha, gente. Vai passar. Senta aí, senta aí. Ah, escuta. A propósito, tio Phil, eu não lembro se eu cheguei a comentar com você ou não, mas quando eu entreguei a fita para o editor, eu resolvi autorizar algumas mudanças de última hora. Você autorizou alguma mudança? Ninguém lhe deu permissão para autorizar mudança alguma. Não, fica frio, tio Phil. Você vai se amarrar. Vai passar, vai passar. Não, fica frio, tio Phil. E aí, quer que noite, o Phil? E aí, quer que noite, o Phil? E aí!